Olha o tamanho desse jacaré, olha aí, olha, olha Se preparou pra... Agora eu vou botar ele pra cima, porque ele vai partir pra cima, hein? Ele vai partir pra cima aí, tia Olha, olha Olha, tioche Sai daí da beira Abaixa do chão, hein, tioche Abaixa do chão, hein Vamos botar pra cima É, porra Que chora da porra É, não A verdade foi uma lambada aqui Eu vou ficar com cheiro de jacaré É, em Manaus Eu vou ficar com cheiro de jacaré